E o meu pai? Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Ele está muito mal e precisam se preparar para o caso dele não sobreviver. Paizinho, você tem que se recuperar. Ele é um homem muito forte, Renata. Mas por que ela teve que se vingar justamente de você? Ela vai ter que me dar uma explicação. Você não está pensando em ir à cadeia falar com a sua mãe? É exatamente isso que eu vou fazer. Nesta sexta, seis e meia da tarde. É a Josefina Monterrug, não é? Quando me apaixono. É a Josefina Monterrug.